A CIDADE NO BRASIL Muitas pessoas aqui em Natal falam o seguinte, que eles fazem a greve, paralisam, e quem sofre é a população. Você concorda com isso? Eu sofri uma greve um outro dia, de ônibus. Eu não he podido ir à universidade. Eu penso que, afinal, sim, é vero. É verdade. Obrigado. Essa foi mais uma entrevista de Banho Natal.